E aí pessoal, bom dia! Bom dia, hoje a gente veio aqui com esse lugar diferente, tipo do Los Conde e Zendica. Viemos aqui sabadão de manhã, o pessoal está ali todos já reunidos. Todo mundo tomando um cafezinho da manhã aí. Reginaldo, de novo, só para explicar onde é que nós estamos hoje? De boca cheia, deixa! Deixa eu tirar a remela do zóio aqui. Onde é que nós estamos hoje? É na Look Friends, aqui em Sorocaba. Um lugar bem bacana, um conceito bem legal mesmo. Nós estamos aqui em Sorocaba, no Look Friends. É um lugar muito legal, com a galera super agitada, alto astral. Dá uma curtida só no ambiente, é muito bom! Tem bacon! Tem bacon! A gente veio com a galerinha nossa e a gente pode indicar um lugar bom quando a gente vem para um lugar bacana. E...pup! Está parecendo bem legal o lugar aqui. A Look Friends tem desde 1996, é uma história longa e uma história bem legal da oficina. E dessa ideia da oficina nasceu a casa, nasceu a marca. A gente já está há quatro anos e meio aí com a marca, com a casa aberta. Legal! E dois anos e meio que a gente abriu a Lucky Wings aqui, a Lanchonete, né? Que é um complemento, é uma extensão da Look Friends. É a mesma galera. Já era tudo amigo antes e cada um largou o que fazia para fazer o que gosta. E está dando certo, está legal. Pô, tomei o maior cafezão da manhã. Animal aqui, cara. Você sai daqui e já... Canturrado, praticamente. Porra! E preço super honesto, cara. A ideia não é sério isso aí mesmo, para a galera que vai dar um rolê de moto. Eu passo e come um café diferente, né? Que você não acha por aí uma panqueca, um bacon. É difícil você comer por aí. Pô, tomei o baconzinho. É difícil. Faz café da manhã, daí mais ou menos na hora do almoço rola uma costelinha. A gente começa a servir isso, começa a servir o barbecue aí, né? A costelinha é comum no barbecue, tem um lanche de cupim, tem bastante coisa defumada ali no vídeo. Banda ao vivo, todo fim de semana. Não é todo fim de semana, geralmente sábado sim, sábado não. A gente sempre está divulgando no Instagram, no Facebook, nas páginas, na mídia. A gente sempre está avisando o que vai ter. Cara, gostei muito daqui, nós vamos mostrar mais aí. Legal, vou esperar vocês na escola e todo mundo conhecer também. Valeu? Obrigado. Valeu, cara. Valeu, até mais. Valeu, cara. Tchau, tchau.